E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Unity. Pessoal, estamos aqui na entrada da Catedral de Notre Dame. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é lá dentro, aliás, nesse vídeo, não é não hoje, eu já mostrei por fora. Ali fora ainda está rolando uma rebelião. Eu tenho uma missão aqui dentro que é de roubar dois cálices, tá pessoal? E eu queria mostrar pra vocês como é que tá aqui o ponto de resistência na Catedral, certo? Eu tenho um sino para desarmar aqui, mais um sino, ok? Lembrando que se eu desarmar cinco sinos eu libero uma das conquistas do game. E, opa, calma jovens, sem ficarem nervosos, né? Deixa eu chegar aqui meio que sorrateiramente, eu tô vendo guardas ali, beleza? E ali tá o sino que eu preciso desligar e eu precisava dar uma olhada onde é que estão os meus cálices, né? Que é o meu objetivo, ó. Então um dos cálices tá ali, o outro tá lá no fundo, o sino está lá. Vamos desenvolver um caminho por cima? Eu nunca fiz essa missão, tá pessoal? Estamos fazendo junto pela primeira vez aqui, certo? Eu tenho um jeito de chegar até o topo por ali, eu vou tentar passar por cima dos guardas pra que eles não me vejam, ok? Eita, porra, tem um cara morto aqui, gente. Caraca. Meu Deus, que coisa tensa, né, velho? Tem um cara morto aqui dentro da Catedral, que coisa horrorosa. Bom, tempos de revolta popular é assim, né, velho? O bagulho fica louco. Deixa eu fazer aquela subida rapidinha, certo? Tranquilo, a galera ainda fez um barulhinho ali, tipo, ficou meio chocado e tal, mas ninguém me viu porque eu acabei sendo muito rápido. Tô vendo um cálice ali e o outro lá atrás. Eu não queria matar ninguém, eu não queria fazer muito estardalhaço. Eu vou tentar ser furtivo até onde eu conseguir. No meio de tudo isso eu sei que eu vou cair, vou fazer uma cagada e vou acabar tendo que matar todo mundo na base da porrada. Mas até aí a gente vai tentar, ok? Eu tô com bombas aqui de fumaça guardadas, certo? Opa, eu acho que talvez passar por fora não seja a melhor ideia, não. Vamos passar por dentro. Tá, então temos dois cálices. É o seguinte, vou roubar primeiro o cálice de trás porque o outro ali eu já roubo. E esse aqui eu acho que vai estar mais fácil porque esse aqui tem dois guardas aqui, eu não quero que eles me vejam, certo? Ok, eles estão de costas, eles estão distraídos. Deixa eu usar a minha visão. Beleza, temos um pastor ali. Deixa eu ir com cautela, estamos pendurados. Qualquer coisa eu vou fugir. Opa. Beleza, interagir, ok. E agora, como é que eu vou subir dessa bagaça aqui, né? Eu preciso descer. Desce sem fazer barulho, caceta. Vamos lá, roubei o primeiro cálice. Estourei, subi, fiz muito barulho. Ai, 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 ai. Beleza, mas consegui, ó. Guilhotinado, conquistei já o primeiro troféu, hein, galera. Beleza, que lindo, que lindo. Olha, por ali é uma saída. Mas beleza, eu já chamei a atenção dos caras pro lado certo. Agora eu só tenho mais um cálice pra roubar. Os outros guardas lá de trás estão me procurando, ok? Então, beleza, ó. Essa é a melhor parte agora. Falta só um cálice e o sino. Eu queria realmente desativar aquele sino ali. Pra roubar aquele cálice, eu vou precisar ir ali por trás. Os caras, é bom que eles ainda estão me procurando loucamente ali. E eu já consegui driblar eles bonitamente, né, velho. Vamos agora, ó. Só de maneira... Ai, 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 ai. Caraca, quase fiz cagada. Pera aí. Eu preciso fazer mais um salto pra cá. Pula, volta, volta. Eu quero que você volte, filho. Volta, filho. Volta, filho. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô fazendo... Tô cagando aqui, caralho. Ele não vai conseguir subir. Vai, beleza. Beleza, mais uma subida. Vamos chegar aqui em cima. Tranquilo. Dá aquela voltinha. Acertar o próximo... Ah, não, velho. Não sabia que tinha um desse aqui. Beleza, então. Vamos passar aqui despercebido. Tem um guarda ali olhando. Mas aqui, por enquanto, o caminho tá ali. Deixa eu usar a visão da águia. Ok. Tem um muro pra subir por aqui. O sino tá ali. Tem um cara ali. Tranquilo. O cara tá protegendo exatamente o sino, né, velho? Eu queria realmente destruir o sino. Mas eu acho que eu vou manter o foco no cálice, ok? Então, beleza. Cheguei aqui em cima. Tô vendo o cálice ali já. Por ali tem um guarda também. Será que aquele guarda vai me ver se eu for... Bom, acho que talvez eu consiga ser bem rápido, né? Eu vou tentar roubar o cálice e fugir por onde. Deixa eu preparar uma das minhas bombas. Ó, eu tô com uma bomba aqui, velho. Bomba cereja. Será que eu consigo mandar ela em algum lugar? Ah, beleza. Então vamos jogar essa bomba lá atrás pra causar um transtorninho ali pra galera, certo? Vamos ver, ó. Todos distraídos. Tranquilo. Desce, 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 desce. Beleza, olha só. Ai, ai! Ferrou. Rouba o cálice. Roubei. Corre agora. Eu sabia que até o final alguma coisa ia dar errado. Não falei pra vocês? Ai, ai! Nossa senhora, os caras tão mandando bala em mim, velho. Nossa senhora, eu acho que a gente conseguiu, hein, mano? Caraca, furtivamente de maneira muito bonita. Sem spoilers, pessoal, nessa nossa série de exploração do Assassin's Creed. Vamos passar aqui pro... Nossa, olha o tiro que eu tomei ali. O bagulho espalhando sangue loucamente, velho. Beleza, já era já. Aqui fora eles já não me pegam mais. Partiu. Vamos se esconder aqui no meio da população. E é assim que vamos terminando mais um vídeo, pessoal, dessa nossa série diferenciada de Assassin's Creed Unity. Como eu falei, eu quero realmente fugir dos padrões que vocês estão acostumados a ver em outros canais. Eu quero fazer algo diferenciado, algo que ninguém vai fazer. Trazer os extras, trazer a profundidade e a riqueza deste universo Assassin's Creed. E esse é o segundo vídeo do dia. Se você não viu o primeiro, eu expliquei mais ou menos como vai rolar a série. Exploramos aqui a Catedral de Notre Dame por fora. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife e do Arno, que tá aí todo nesse close sexy. Até a próxima, pessoal. E valeu!